Música Quantos passos já foram dados para chegarmos às tecnologias atuais? Quantos países estão cooperando para a comunicação chegar a todos de forma democrática? Muitas atitudes persistentes transformaram as formas mais rudimentares da escrita nas cavernas até a fibra ótica, do grito ao satélite. O passado e o presente comprovam isso. O homem evolui se comunicando. E conforme a conectividade aumenta, as fronteiras diminuem e as informações têm pressa. Depois de mais de 30 horas de deslocamentos, com descobertas que enchem os brasileiros de satisfação, os integrantes da comitiva institucional do sexto voo do 37º Programa Antártico Brasileiro pousam na base chilena Frei Montalva para inaugurar uma base de telecomunicações mais moderna na Estação Antártica Comandante Ferraz. Uma jornada repleta de detalhes foi realizada com precisão. Nós estamos no navio polar Almirante Maximiano, conhecido como Tio Max. No momento estamos na Baía de Fields, na Península Antártica. E vamos nos dirigir daqui a pouco para um estante de Bransford em direção à Estação Antártica Comandante Ferraz. E nós vamos, antes que o gelo expulse os navios, porque agora a partir do final de março, início de abril, todos esses navios aqui são expulsos, porque isso aqui viria tudo gelo. Gente, olha só um bloco de gelo. Nos disseram que quanto mais azul o gelo, mais antigo ele é. A primeira videoconferência entre Antártica, Brasília e Estados Unidos aconteceu no final do dia 11 de março. Esta aqui é Antártica, é muito importante para nós. Parabéns aos homens e mulheres do Brasil que estão aí, civis e militares, pelo patriotismo, pela terceira herança e pela garra. Dia do aniversariante, ministro do MCTIC e astronauta Marcos Pontes. Nós queríamos cantar parabéns da Antártica, passando por Brasília, para Houston, para esse extraordinário ministro que é Marcos Pontes. E eu vou puxar aqui, ó. Aí, Marcos Pontes! Parabéns pra você, nessa data querida, com a felicidade, com os anos de rio. Eu gostaria de agradecer pelo parabéns, por todo esse carinho aí no dia do meu aniversário. Eu estou distante fisicamente, mas perto aí de coração. E eu queria aproveitar para anunciar aqui também que nós já começamos muito sério a fazer os estudos para a implantação do CRIO 2, que é uma continuidade desse trabalho. Então, a gente vai ter três postos aí, o que o Brasil é muito importante. Então, isso aí é um salto de qualidade na pesquisa aqui na TASCA fundamental. Eu queria agradecer a Anabel e a Oi por essa possibilidade desse link, né? Que, do ponto de vista de quem já esteve isolado no SPA, vamos dizer assim, lugar muito distante, eu e o Jaludo aqui, é você ter a possibilidade de comunicar, não só com as suas bases, né? Como o centro de controle do Houston ou como as unidades de pesquisa. Mas também em comunicar com a família é muito importante. A gente tinha o telefone, a gente nunca ficou sem, mas vídeo, leu uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, a gente não tinha acesso. Então, depois que veio o 4G, a gente se aproximou e mudou de familiares. Depois de 37 anos do programa Antártico Brasileiro, pela primeira vez, voz e vídeo poderão diminuir as distâncias. A gente precisa de comunicação. E essa comunicação tem que ser a mais rápida possível. Missão cumprida e uma nova alvorada. Alvorada, bom dia, tio Max. Anuncia o retorno do continente cheio de superlativos. O mais frio, o mais seco, o mais ventoso, o mais remoto e o mais preservado. Cerca de 90% do gelo do mundo e 80% da água doce do planeta estão armazenadas na calota de gelo Antártica. Você pergunta o que esse gelo todo tem a ver com o tempo, com as mudanças climáticas ou com a previsão meteorológica no país. Tem tudo a ver. Tudo o que acontece aqui na Antártica chega especialmente na região sul, que é a mais vulnerável, as frentes frias. Então, com uma comunicação mais eficiente, em que os pesquisadores podem transmitir informações antecipadamente, a gente vai poder prevenir aquelas tempestades e emitir alertas. Isso é ciência, isso é tecnologia, isso é inovação, isso é comunicação, isso é MCTIC. Olha, o trabalho do MCTIC, primeiro um trabalho exemplar, liderando conhecimento para toda a comunidade brasileira, aqui na base, em especial aqui na Antártica, em parceria com a Marinha, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos públicos federais, nós estamos, primeiro, defendendo o interesse do povo brasileiro, que é ter conhecimento e transmitir esse conhecimento para gerações futuras. Segundo, marcando uma posição que também é de riquezas naturais deste continente, sobre o qual o Brasil terá direito, da forma que o prevista no acordo, terá direito de usufruir. Então é importante, desde então, desde agora, obter esses dados e evoluir com isso. Então é uma parceria muito importante que deve ser mantida. Ninguém faz nada sozinho? Obrigada a todos os profissionais que integram o MCTIC, a CETEL, a Secretaria de Telecomunicações, a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, a Anatel, OI e todos os setores de telecomunicações do país. Obrigada, membros da Frente Parlamentar Mista de Apoio ao ProAntar. Obrigada, pesquisadores, professores, cientistas e todos que estão envolvidos direta ou indiretamente no Programa Antártico Brasileiro. Juntos, podemos ir mais longe. Legenda Adriana Zanotto